E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aposto que a maioria de vocês vai errar a resposta dessa pergunta. Qual a potência final que a gente obtém associando uma placa de 340 watts pico com uma placa de 100 watts pico nas ligações em série e paralelo? Vamos ver e nos surpreender com o resultado final desse tipo de associação E mais ainda, vou te ensinar como calcular esse tipo de associação As regras básicas para fazer esse cálculo e o resultado final Vamos acompanhar agora? E se você gostar do vídeo, taca o like, taca taca, taca o like e se inscreve no canal para continuar obtendo informações sobre energia solar, off-grid, montagem, manutenção e muito mais de forma gratuita, não vendemos cursinho Então vamos agora para o quadro, obter as respostas e como fazer esse cálculo Agora vamos para a resposta da pergunta inicial Mas eu quero que você entenda e compreenda como a gente chegou naquela resposta E eu vou te ensinar a regra básica da associação em série e paralelo de placas com a mesma potência Ou seja, placas iguais E a regra da associação em série e paralelo de placas diferentes E aí você vai ver a resposta correta Entendendo como foi que a gente chegou lá Então vamos lá Nesse exemplo aqui da regra básica, placas iguais A gente tem duas placas de 100 watts pico associado em série e em paralelo Em série, quando a gente liga o conector negativo de uma placa no positivo da outra E em paralelo, quando a gente pega os conectores negativos e liga aqui no conector Y Pega os dois terminais positivos, liga em outro Conector Y e obtém aqui a associação em paralelo dessas placas Então vamos lá Quando a gente faz associação em série, como está ligado aqui Qual a regra básica? Uma placa de 100 watts pico Ela tem 18 volts, tensão 5,55 amperes Na associação em série Qual a potência final dessa associação? Qual a tensão final dessa associação? E qual a corrente em amperes dessa associação? A regra é Em série, soma a tensão das placas Então se as placas tem 18 volts A gente vai ter aqui Voltagem 36 volts na associação em série Somou Corrente final 5,55 amperes de cada placa Qual é a regra? Mantém a corrente 5,55 amperes a corrente final na saída desses terminal E a potência? O somatório das placas Se a gente tem 100 watts aqui Mais 100 watts aqui Potência final 200 watts pico Na associação em série Potência final 200 watts pico Tensão final 18 volts de uma Mais 18 volts da outra 36 Corrente na associação em série Mantém a corrente da placa Como são iguais 5,5 cada placa Corrente final 5,5 amperes E na associação em paralelo Qual a tensão que a gente obtém Quando a gente une os terminais negativos Num conector só E os terminais positivos em outro conector Tensão Na associação em paralelo A tensão é mantida 18 volts em uma placa 18 volts em outra A tensão final em paralelo 18 volts E a corrente na associação em paralelo Nesse tipo de associação A gente soma as correntes Tensão permaneceu a mesma De uma placa só E a corrente O somatório das duas Então a gente vai ter aqui 11.1 amperes E a potência final A mesma potência 200 watts E por que Tanto em uma associação Quanto em outra Manteve a mesma potência Veja Que se você multiplicar A tensão final dessa associação 36 volts Vezes 5,55 amperes Aproximadamente 200 watts Se você pegar 18 volts E multiplicar Pela corrente final De 11.1 amperes Você vai ter Os mesmos 200 watts Agora Vamos responder a questão Quando a gente associa As placas diferentes E agora Para a resposta definitiva Da pergunta inicial Qual a potência final Resultante Da associação De uma placa De 340 watts Pico Com uma placa De 100 watts Pico Associando em série E em paralelo Nesse caso aqui De potência diferente A gente Vai obedecer Outra regra E Até o final do vídeo Eu vou te explicar Qual a melhor forma Para você obter A melhor produção Com placas Diferentes E a regra Excepcional Mas agora Vamos voltar Para nosso caso aqui Da placa de 340 Com a placa de 100 watts Potência final Da associação em série Vai ser igual a Da paralelo Quantos watts Vai ter Em cada associação Na em série A gente vai obedecer A primeira regra E Vamos observar aqui A tensão E a corrente De cada uma A de 340 Watts Pico 38 volts 9 amperes Aproximadamente A de 100 watts Pico 18 volts 5.55 amperes Para obter A tensão final Desse tipo De associação Com potências diferentes A gente vai somar As duas tensões 38 volts Mais 18 volts Da outra Obtemos 56 volts E a corrente Nesse tipo De associação Nós vamos trabalhar Com a menor Corrente 5,55 amperes Por que? Porque a arquitetura Da placa De menor corrente Ela vai limitar A corrente Da placa Maior Essa corrente Vai circular Entre ambas Então Se essa tem A limitação De circulação De 5.55 Ela que vai Determinar A corrente Do circuito Vai oferecer Resistência Para uma corrente Maior Então Para obter A potência final A gente vai multiplicar Os 56 volts Vezes Os 5.5 55 amperes E a potência final Da primeira associação É 308 watts Pico Para esse tipo De associação Agora vamos Para a associação Dessas placas diferentes Em paralelo Com a potência final Primeiro vamos definir Qual a tensão final Desse tipo De associação Na associação Do placas diferentes Em paralelo Ocorre o contrário A tensão final Aqui vai ser A menor 18 volts Por quê? Porque ela vai se transformar Em uma carga Ela vai Jogar a tensão Da maior Para baixo Vai funcionar Como se estivesse Consumindo Essa tensão Então a gente vai ter Uma tensão final Aqui de 18 volts Mais a corrente A gente tem 9 amperes De 340 watts E 100 e 5,5 amperes Dá de 100 watts Pico Nós vamos somar Essa corrente Vai estar 5 Vai dar 9 de uma Mais 5,55 Da outra Final 14,55 Amperes E aí Qual a potência final Dessa associação Vamos multiplicar 18 volts Vezes 14,55 amperes E obter 261 Watts Pico Nessa associação Então nesse caso aqui Se você for olhar A menor perda De watts No sistema Para uma associação Que A olho nu Daria 440 watts Que era 340 mais 100 Na associação em série Chegamos aos 308 Na associação em paralelo Chegamos aos 261 Watts Pico Seria melhor A associação em série Porém Esse tipo De associação Não é recomendado A recomendação É que você Utilize painéis Com tensões E correntes Bem próximo Com desvio No máximo De 5 A estourando 10% Para não ocorrer Consumo entre as placas E pontos de aquecimento Mas Nessa situação hipotética Onde a gente Teria uma perda Um pouco menor Seria nessa associação Em série Existe também Algumas situações Excepcionais Que é muito difícil Ocorrer Por causa Do valor comercial Das placas Do valor em watts Valor referência Em watts Pico Das placas Que são Casos em que As placas São diferentes Mas a tensão Entre elas É igual Ou a corrente Delas É igual Vou trazer Esse exemplo Agora Para você Entender melhor Esse caso Excepcional Agora vamos Falar sobre a situação Excepcional Onde a gente Está associando Placas Com potências Em watts Diferentes Porém Em casos Que ela tem A mesma corrente E em casos Que ela tem A mesma tensão Corrente em amperes Tensão em volts E Para cada um Desses casos Uma só associação Vai valer a pena Vamos por um exemplo Aqui E por que é difícil Ocorrer Por que pessoal Porque Vamos tomar Como exemplo Essa placa aqui De 200 watts Ela tem 40 volts 5 amperes Geralmente As placas Diferentes Quanto maior A potência Maior A tensão Delas É uma relação Entre Voltagem E corrente Que geralmente As mais potentes Eleva Tanto a tensão Quanto a corrente Então É difícil Você obter Placas Com potências Diferentes Geralmente Com parâmetros Iguais Pode ocorrer Mas as placas Com potências Valores comerciais De potência Geralmente É difícil Ocorrer Porém Existe a possibilidade De alguns fabricantes Trabalhar com a placa Com a tensão Mais reduzida E uma maior corrente Por isso que é Excepcional Porque é difícil Obter Esse tipo De placa No mercado Mas vamos observar Aqui Nesse primeiro Exemplo Uma placa De 200 watts Com 40 volts 5 amperes E uma placa De 100 watts Com uma tensão De 20 volts Por 5 amperes Ou seja A mesma Corrente Corrente Entre as placas Então Qual a potência Final aqui Qual a regra Na série Tensão De outra Em volts Com a primeira Ou seja 40 volts Da primeira Com 20 volts Da segunda 60 volts A tensão Final aqui Nessa associação Em série E a corrente Seria A menor Que é tudo igual 5 amperes Então 60 volts Vezes 5 amperes Potência final 300 watts Pico Que seria exatamente A mesma potência Da soma simples Dela 200 com 100 300 Na prática Se você conseguir As placas Com a mesma Corrente Associando Em série Você vai conseguir A mesma Potência Final Se fosse Agora Na excepcionalidade De achar Placas Com potências Diferentes Com a mesma Tensão Que é mais difícil Ainda do que achar Com a mesma Corrente A tensão Em placas Com maior potência É mais alta A corrente Você consegue achar Próximo Mas a tensão É mais difícil Teria que ser Uma fabricação Especial Mas Como é um caso Hipotético A gente está Trazendo aqui Então 200 watts A placa De 20 volts Por 10 amperes Note que dobrou A corrente Mas Manteve a tensão E a de 100 watts 20 volts Por 5 amperes Se você multiplicar 20 volts Por 10 200 watts 20 volts Por 5 100 watts A mesma Tensão Como é que seria A associação Das placas 20 volts Então se você pegasse Aquele exemplo Onde você tinha Uma placa Com 10 amperes E outra com 5 Você iria Trabalhar Com 5 amperes E 20 volts Você despencaria Também Na quantidade Da potência Em watts No final Da associação E aí Vocês viram Que não é tão simples Associar Placas Diferentes Mas A resposta Já foi dada Para vocês De um jeito Que agora Vocês podem utilizar Essas regras Para fazer o cálculo Com inúmeras placas Diferentes Chegou 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 Meu povo Momento do salve Bem rapidinho Hoje Chegue Chegue Espero que tenham gostado Da aula Vamos ver quem foi Vocês Primeiro Cababom Hoje não vou falar Do sorteio não Só vou dizer assim Se quiser participar Do sorteio de membro Que vai ter aí Dois sorteios Até o final do ano Das estações de energia Solar portátil Tem que estar inscrito No canal Se tornar membro É R$7,99 Um picolézinho por mês E vai participar Desses sorteios aí As regras A gente depois comenta E ainda essa semana Até o final da semana Vai ter a live aí Para os membros Para explicar mais Sobre esse sorteio Para quem está Em dúvida E Intersolar 2024 Quer ver o Cababom? Vou estar lá Dia 28 Em dois estandes Diferentes Duas empresas diferentes Vou estar Um pouquinho Uma gravando Depois vou para a outra Gravo Faço uma live Depois eu anuncio Quais as empresas Para vocês Cababom Quiser ter uma foto Encontrar Vamos estar lá Em São Paulo Capital Lá na Expo Depois eu falo os detalhes Dia 28 De agosto Estaremos lá Na Intersolar Vamos tentar Trazer umas novidades Para vocês Vamos lá Quem foi o Cababom? Ronaldo Couto Curitiba No Paraná Amauri Lábreas No Amazonas Granda Afrânio Rio de Janeiro Grande Valeu Edione De Sorocaba São Paulo Leonardo De Pelotas No Rio Grande De Pelotas Nosso amigo Reginaldo Gomes De Ataleia Minas Gerais Não deixe de conferir Os links promocionais Na descrição No vídeo No comentário fixado No grupo de desconto Do Telegram E no site Que a gente está Atualizando aí O